Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, hoje é dia de Vascão, meus amigos. O Vasco vai enfrentar o River Plate às nove e meia da noite. Vamos falar bastante dessa partida, as prováveis escalações. O que esperar do time do Vasco, né? A estreia de vários jogadores contratados. Também vamos falar aqui da nova proposta que o Vasco fez à Ponte Preta pela contratação do volante Leonardo. Também vamos falar do Franco Fagundes. O Vasco segue interessado no jogador. Já teria feito uma proposta oficial. O presidente do Nacional falou a respeito disso. Fique até o final do vídeo aí para você entender melhor como está essa situação. E também temos aí a entrevista bastante interessante do Paulo Brax confirmando que o Vasco terá muitos reforços até abril. Fique até o final do vídeo. Mas antes já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todas as novidades e notícias do nosso canal Vamos Vasco e ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do nosso Vascão. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo diariamente aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o River Plate às 9h30 da noite em Orlando. O primeiro amistoso de dois, né cara? O primeiro jogo vai ser esse contra o River e depois no próximo sábado o Vasco enfrenta o Inter Miami. O jogo de hoje terá transmissão aí na KZTV, ESPN e também no Star Plus. O Vasco hoje deverá promover a estreia de vários reforços contratados, né? O torcedor tem uma grande expectativa aí em ver jogando o Oregiano, principalmente, né? Foi sem dúvida nenhuma das maiores contratações aí do Vasco para essa temporada, juntamente também com o Pedro Raul e o Jair. Eu acho que esses foram os três melhores reforços que o Vasco contratou. Também temos aí o Pumita Rodrigues, Lucas Piton, o Léo Pelé. Também temos o goleiro Ivan. O Vasco aí contratou bastante nessa temporada. E esses jogadores deverão fazer a sua estreia hoje com a nossa camisa. Maurício Barbieri falou sobre os treinamentos lá que estão acontecendo na Flórida, né? A estrutura que o Vasco utilizou na estrutura do Inter Miami, que é uma estrutura fantástica. Com certeza é para o Vasco usar de exemplo, né? Para 777 partners também poder ver como exemplo e tentar, quem sabe, fazer esse tipo de estrutura para o Vasco. A gente espera que esses treinamentos tenham sido muito bons aí para o Vasco entrar bem e focado no jogo de hoje contra o River Plate. Apesar de ser um jogo amistoso, o torcedor tem uma grande expectativa na partida de hoje. Espera um bom resultado, espera uma vitória do Vasco contra o River. É um adversário duríssimo. Para muitos o Vasco não é favorito, mas lógico, a gente que é torcedor vai torcer sempre pela vitória do Vasco e sempre acreditando que o Vasco vai conseguir sim vencer o River Plate. E o provável time do Vasco hoje deverá ser o goleiro Alexander ou Ivan. Ainda tem essa dúvida no gol. Pumita Rodrigues na lateral direita. O Miranda parece que vai voltar ao time do Vasco. O Vasco que chegou a treinar com o Anderson Conceição e Léo Pelé na zaga. Também treinou com o Miranda e Anderson Conceição. Maurício Barbieri deverá optar pela zaga Miranda e Léo Pelé. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo, Zé Gabriel. Muita gente gostaria de ver o Jair no time titular do Vasco. Um dos grandes reforços contratados para essa temporada. Mas o Zé Gabriel já está treinando desde o início de dezembro com o Maurício Barbieri. E o treinador entendeu que ele deverá ser titular nesse jogo. Jogando ali ao lado do Figueiredo. Uma posição totalmente diferente para o jogador como segundo volante. Na armação temos o Nenê e o ataque. Orediano na ponta direita. Gabriel Peck na ponta esquerda. E o centroavante, Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que entrará em campo hoje contra o River Plate. O Vasco que terá também um banco de reservas recheado. Temos aí o Alex Teixeira, o próprio Jair. Também vamos ter aí alguns jogadores que voltaram de empréstimo. Como é o caso do Vinícius. Esteve no Ituano na última temporada. Também viajou com a delegação do Vasco. Pode ser uma opção também para entrar no segundo tempo. Temos o Garoto Eguinaldo e vários outros jogadores aí que viajaram com a delegação. A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e consiga vencer o River Plate. O River Plate deverá entrar em campo aí com Armani, Herrera, Maidana, Gonzales Pires e Casco. No meu campo, Enzo Pérez, Paradella, Nátio Fernandes, estreante e Aliendro. O ataque com o Solari e o Borja, cara. O Borja é aquele mesmo do Palmeiras, o Grêmio, que jogou também muitos anos aqui no futebol brasileiro. Esse será o provável River que enfrentará o Vasco no jogo de hoje às 9h30 da noite. Vamos torcer bastante para uma vitória do Vasco. Na minha opinião, vai ser 2x1 Vascão, cara. Dois gols aí do Pedro Raul. O artilheiro do Vascão aí nessa temporada, se Deus quiser, vai fazer dois gols iniciando o ano com o pé direito. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite, qual a sua opinião sobre esse jogo, esse clássico aí do futebol sul-americano lá na Flórida, que será disputado lá perto da Disney, cara, em Orlando. Bom, pessoal, o Vasco que pretende ainda contratar muitos outros jogadores. O dirigente Paulo Brax falou a respeito aí do elenco, né? Ele garantiu que 90% do elenco do Vasco estará fechado até abril. O CS7 Partners que fez um planejamento de investimentos nesse primeiro ano para o Vasco de 190 milhões de reais. O Vasco já gastou aproximadamente 90 milhões em todos esses reforços que foram contratados até hoje, mas ainda restam esses 100 milhões, né? Só que, obviamente, não serão tudo para contratações. O Vasco também irá investir na infraestrutura, melhorias no CT, como já vem sendo feito. No CT a gente espera que venha mais reforços, né? Até agora o Vasco contratou nove jogadores. Ainda precisa de mais, ainda precisa de um zagueiro que joga pela direita, após não ter fechado o negócio com o Manuel Capasso. Ainda precisa contratar um zagueiro para essa posição. O Vasco ainda segue em busca de mais um volante para ser o substituto do André Santos ou o substituto do Yuri Lara. Um primeiro volante ou segundo volante chegarão ao Vasco, né? A gente vai falar já já da novidade do Leonardo, que pode ser esse jogador. Também o Vasco busca a cereja do bolo, né? A famosa cereja do bolo que a gente está falando tanto aqui e está sendo muito falado aí nas redes sociais, né? O camisa 10, o meia de criação, o jogador, o craque do time do Vasco, né? O Vasco busca esse nome ainda do mercado. E também, na minha opinião, precisa contratar um atacante que joga pelo lado esquerdo. O Vasco contratou o Orediano, tentou, por todas as maneiras, contratar o Diego Valois lá do Tadieres. Ele seria esse jogador. Não fechou com um atleta colombiano. E agora vai ter que buscar um outro nome no mercado. O Paulo Brax, como eu disse, falou que até abril o Vasco terá de 80% a 90% do seu elenco fechado. Várias contratações irão acontecer, movimentos irão acontecer, tanto de entrada e também de saída de jogadores, que é natural, confirmou aí o diretor. O dirigente também destacou que a pré-temporada está sendo muito positiva para o Vasco e que o Vasco aí vai aproveitar o máximo possível. Deixa aí nos comentários aí o que você espera desse reforço que o Vasco irá contratar. Como eu falei, em abril o Vasco terá de 80% a 90% do seu elenco fechado para a disputa do Campeonato Brasileiro. E com certeza, no meio do ano, dependendo de como estará a vida do Vasco no Brasileirão, o Vasco deverá fazer alguns outros movimentos e trazer outros jogadores aí para posições que sejam carentes no elenco, que para posições de alguns jogadores que podem não dar certo com a nossa camisa. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do mercado da bola, né? Ontem a gente trouxe aqui informações que o Vasco voltou a ter interesse no volante Leonardo e já teria feito uma nova proposta. A proposta seria de R$ 1,5 milhão, podendo atingir os R$ 3 milhões pedidos pela Ponte Preta. Recentemente o Vasco tentou contratar o jogador por empréstimo pagando R$ 500 mil, mas essa oferta foi recusada pela Ponte Preta. Vale ressaltar que hoje surgiram informações de que o Botafogo também quer o jogador e deverá fazer uma proposta aí à Ponte Preta para contratar também o volante. O Vasco ganhou um concorrente aí nessa possível contratação e vamos aguardar, ver qual vai ser o desfecho, né? O Vasco pretende pagar primeiramente a metade para a Ponte Preta, podendo atingir, como eu disse, os R$ 3 milhões pedidos pela Ponte. Vamos ver se vai ter negócio. O Leonardo com certeza chegaria para compor o elenco do Vasco. Não vejo ele com status de titular após a saída do André Santos. Não vejo ele como o grande substituto do André Santos aí nessa temporada. Para fechar nosso vídeo, vamos falar novamente aqui do meio atacante uruguaio, Franco Fagundes. O presidente do Nacional afirmou ter rejeitado a proposta de R$ 4 milhões, aproximadamente R$ 20 milhões. Uma proposta feita pelo Vasco, pelo jogador Franco Fagundes. O Vasco segue interessado no atleta, porém o Nacional deseja vender o jogador por R$ 6 a 7 milhões de dólares. O jogador que se destacou bastante na última temporada de 2022. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, nos anos anteriores, o jogador não foi peça fundamental no Nacional do Uruguai. Teve uma temporada boa, teve seis meses excelentes em 2022. Muito por isso, pode ser que o Vasco não deseja aumentar a proposta pelo atleta, né? Já tem muitos meses que a gente está falando desse jogador aqui. Antes mesmo do término da Série B, teve a especulação do Vasco, o interesse do Vasco nesse atleta, porém até hoje o Vasco não conseguiu contratar ele. Talvez seja esse um dos motivos, o Vasco não quer aumentar aí o valor para contratar o atleta. E o Nacional do Uruguai não deseja vender o jogador apenas por R$ 4 milhões de dólares, como confirmou aí o presidente. Inclusive, ele disse mais, disse que tem clubes brasileiros interessados também. Três grandes clubes brasileiros entraram na briga aí com o Vasco para tentar contratar o Franco Fagundes. Deixem nos comentários se você acha que o Vasco irá contratar esse jogador ou se você prefere que o Vasco contrate um outro atleta. Na minha opinião, poderia muito bem trazer o Ramos Rodrigues, né, cara? Mas depende muito mais do jogador querer jogar no Vasco do que o próprio Vasco fechar com ele. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação e vai se cair na todos. E é nóis! Tchau, tchau! O que é isso?